A Copa do Mundo é um grande negócio para o povo brasileiro. A afirmação é do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que esteve hoje na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo. O ministro, que é o responsável pela interlocução entre a presidência e os movimentos sociais, falou com a equipe do seu jornal sobre os rumos do país à Copa do Mundo e à juventude. A juventude agora, baseada, amparada fortemente pelos novos meios, pelas redes, passa a ter um papel inaudito, papel que ninguém imaginava, mas que agora é importantíssimo. As coisas ganham uma velocidade própria do meio virtual, as mudanças são muito mais velozes. Nós temos primeiro que compreender, dialogar, dialogar para compreender e dialogar para encontrar junto com a juventude caminhos. Esse é o nosso empenho nesse momento. A coisa mais importante para o governo é naturalizar as manifestações. Numa sociedade democrática, você não vive para valer sem as manifestações. É natural que maiorias ou minorias se pronunciem, se manifestem, vão à rua. Isso, para nós, não é um problema. Nós queremos, naturalmente, dialogar com as lideranças ou com os participantes das manifestações no sentido de que elas sejam, de fato, democráticas. A Copa é um grande negócio para o povo brasileiro, tanto do ponto de vista de um evento esportivo, cultural, festivo, como também econômico. Vai ficar bem claro para o povo, e isso vai ficando cada vez mais, nós vamos demonstrar, que os investimentos feitos na Copa serão altamente benéficos ao país, seja como serviços legados ao país, do ponto de vista da mobilidade urbana, como também, do ponto de vista comercial, a Copa vai trazer muitos, está trazendo já, mas vai trazer mais muitos lucros para o comércio, para o turismo e assim por diante. Então, tudo que nós gastamos na Copa será altamente recompensado pelos investimentos traduzidos em emprego, em aquecimento do comércio, da indústria e assim por diante. O Brasil, a meu juízo, aponta cada vez mais para um processo em que a velha cultura separatista, a velha cultura que isolava os excluídos, a velha cultura de uma democracia limitada apenas à participação de alguns, está se rompendo. Então, as pessoas estranham quando vêem tanta gente nos shoppings, tanta gente nos aeroportos, as pessoas têm saudades, às vezes, um pequeno setor, felizmente, de um tempo em que os pobres não tinham acesso aos bens, não tinham acesso aos direitos. Isso acabou. O Brasil, a mobilidade social que nós começamos a partir de 2003, ela aponta na perspectiva de uma democracia que vai se aprofundando, seja nessas manifestações, mas seja, sobretudo, na democracia econômica, em que cada vez mais vai se produzir no país a distribuição de renda, o acesso aos direitos. Nós estamos felizes ao final desses 12 anos de período de governo popular e com todos esses eventos, porque nós sentimos que o barco virou na direção correta. Se trata agora de consolidar esse movimento.